Fala aí galera, aqui quem fala é o Juca dos Paster Bom, galera eu sou novo aqui no canal, eu tenho o meu próprio canal Mas eu vou postar alguns vídeos aqui no canal do Léo, tá? É, dá pra ver os paster na minha mão Paster Bom, gente, eu vou gravar vídeo de LOL, pra quem não conhece League of Legends Pirate Storm, Don't Starve E talvez eu grave vídeo de World of Warcraft Ou Simpsons E The Sims 3, eu vou gravar também É, bom galera, na minha versão, porque o Léo já grava É, o meu canal também, talvez eu ponha na descrição Tá É, bom, eu construí, dá pra ver aqui o meu nome Paster Paster Só falta o Juca, só que o Juca não construí Bom galera, então eu vou amassar nessa do Dega aqui Manda a bola, pera Deixa eu tirar da visão F5 Aperta o espaço duas vezes Pra... Pra tu parar de voar Não, eu não quero parar de voar Então tá, né? Bota aí Então preparado 3 Peraí Atrasa o ponto de se esquentou Gente, é bem fácil fazer esse sistema, tá? É um sistema só de linha, redstone É E... Bom Tomara que dê certo, né? O sistema a gente vai até regravar tudo de novo, cara É, e vai ser um saco Eu não quero isso Bom galera Eu vou ter que correr aqui Porque se não vai explodir Vocês não vão poder ver as letras Pum, kabum Ui Vai, vai Começa a bodega Peraí Pronto Pega uma coisa Sobe, sobe, sobe F5, 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 F5 F5 nada, tio Paster Pã 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 Pai Que Que droga é essa Ah não Ah não Volta Volta acionar aqui Volta acionar aqui Gente Peraí Feio 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 Problemas técnicos Peraí Peraí Ah Repilha tá invertido, cara Também, né? Ah não Ah Repilha tá invertido Ai Jesus Christ Ah Eu já sei É porque Essa parte Eu tive que ir no banheiro Meu amigo construiu Tá Então Bom galera É Pera só um minutinho Que eu vou Eu vou arrumar esse negócio aqui Bota só Bota só Bota só O sinal redstone Vai passar Tá Ah Esse fail Bom Coloca os Bom galera Peraí É que aqui Eu tô no computador do Leo E Bom Eu não sou muito acostumado com esses controles São os controles de modo Minecraft Falou fera Passa Passa logo com uma redstone Com uma redstone logo Pô Ah Bota uma redstone ali na antenita E começa Tá bom Pô Pra cima Vai 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 Olha Vai pro meio Vai pro meio Bom galera Ó Que lindo Que lindo Passa E Três Opa Ó Tá voando Dois Um Empulga tudo Um E E E Espera aí E E Prudiu 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 Então galera Se vocês gostarem do vídeo Dá um like Maroto E um favorito Se você Adicionar um favorito Se inscreva Se você não dá um like favorito Ele vai cagar no teu tapete E se você dá um favorito É A Mega Focus Vou te ligar Isso foi muito difícil Mas que se dane Então Galera Dá aí pro 5 Bom galera Pera só um minutinho Antes disso Eu vou dar um comando aqui Game Mói de zero E você morreu Não Minha batata Tá Então tá Então galera Até uma vez E me persegue Até Próxima Não esquece de se inscrever No canal E também Do canal Do Juca Da esquina Então Do Juca É o Pastorzinho Daí Fui Do Juca Do Juca Do Juca Do Juca Do Juca Do Juca